Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você está sendo abençoado através desses estudos bíblicos, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas este vídeo. Hoje nós vamos estudar o finzinho lá do capítulo 3 e o capítulo 4 de Gálatas, na nova versão internacional da Bíblia. O assunto de hoje é sobre adoção. Em Gálatas 3, do versículo 26 a 29, diz assim, A grande pergunta aqui apresentada é essa. Como nós temos uma promessa que atinge a descendência, então, quem de fato tem a herança? Quem de fato tem acesso a essa promessa? Então, a discussão aqui do livro de Gálatas é sobre quem é o filho. Paulo diz assim, olha, Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Vocês são de Cristo e, portanto, mesmo que não seja física e geneticamente descendentes de Abraão, são descendentes espirituais de Abraão, sim, e herdeiros, segundo a promessa. E o texto de Gálatas 4, do 1 ao 7, diz assim, Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós. Quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, pai! Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha só que coisa especial e interessante. Enquanto o herdeiro é criança, a sua posição não aparece com clareza, porque ele está debaixo da direção de que tem realmente poder perante a lei. Da mesma forma, nós. Nós vivemos numa posição de escravidão. Escravidão com respeito aos espíritos que dominam este mundo mau. chamados aqui no livro de Gálatas de princípios elementares do mundo. Mas, agora, com a vinda de Cristo, com a plenitude do tempo, nós recebemos uma condição especial, que é a adoção de filhos. Veja bem, somos filhos de Deus espiritualmente através de Cristo. Por isso, eu sou filho e Deus é pai. Por isso, eu posso falar Abba, pai! Chegando a Deus diretamente. Não só como Deus grandioso e distante, mas como alguém que é o meu próprio pai. Legal isso, né? Assim, você já não é mais escravo, mas um filho. E, consequentemente, também é herdeiro, porque é como se fosse um filho legal e oficialmente adotado pelo próprio Deus. Nesta mesma linha de pensamento que estamos discutindo aqui, a paternidade espiritual, Paulo fala aos Gálatas, dizendo, olha, escuta, vocês agora são filhos. Vocês eram escravos daquele que não era o Deus verdadeiro. Mas, agora, vocês querem ser escravos de novo do legalismo, da lei? Não façam isso. Daí, Paulo os trata com muito carinho, com muito amor, com tanta dedicação especial e diz, olha, como foi maravilhoso o nosso primeiro encontro. Que alegria! Aí, os versículos 14 a 16 diz assim, Embora minha doença lhes tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Paulo está falando aqui do relacionamento profundo que tinha com os gálatas e prossegue dizendo como se fosse um relacionamento de pai e filho. O texto prossegue e diz o versículo 19 e 20 assim, olha. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. A grande verdade é que não precisamos viver como escravos. Somos filhos por adoção, filhos de Deus através de Jesus Cristo, e Deus é o nosso pai. Da mesma forma deste relacionamento de proximidade e amor, Paulo se coloca como se fosse um pai espiritual dos seus filhos, que são os gálatas. E o assunto, o tema, vai prosseguir na parte final do capítulo 4. Os versículos 22 a 26 agora ilustrados. Aqui o assunto agora são duas mulheres, que é Sara e Agar. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é aqui apresentado como uma ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Paulo, então, faz aqui uma alegoria, uma espécie de citação de figura de linguagem, bem ampla, bem aberta, para fazer uma comparação. Ele diz, olha, a nossa relação com Deus é semelhante ao que a gente pode chamar de filho da escrava e o filho da que é livre. Então, no verso 27, há uma menção de Isaías 54, ainda que de maneira alegórica, de que a estéreo pode se alegrar porque tem mais filhos do que a que tem marido. Pois está escrito, regozije-se, ô estéreo, você que nunca teve um filho, grite de alegria você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Os seis irmãos são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Paulo, então, começa a dizer Olha, a questão da paternidade, a questão da filiação, o que importa não é tanto os aspectos genéticos. O que vale não é ser descendente literal de Abraão. A questão é o princípio por trás do legalismo. A compreensão equivocada que estamos vendo por parte de várias pessoas religiosas do tempo do apóstolo Paulo está relacionado ao princípio de escravidão, a um princípio de não entender o que está por trás do conceito tão significativo que é o da promessa. da mesma forma como existiu no passado um conflito entre aquilo que surgiu de modo natural, o que está relacionado com o filho da escrava em oposição, em contrário com o filho da promessa, daquilo que havia sido planejado pelo próprio Deus e prometido por ele. da mesma forma hoje temos o conflito entre os filhos do legalismo e os filhos da fé salvadora e justificação pela fé e pela graça em Jesus Cristo. Paulo, pai espiritual dos seus filhos, os gálatas, está explicando aqui direitinho o DNA espiritual. O que importa não é ser um filho de um religioso. O que importa não é tanto a sua ascendência propriamente física, mas sim ser o filho da promessa, ser o filho de uma forma a ter a mesma fé que Abraão teve e, portanto, agora, mediante esse novo princípio nós podemos claramente dizer com muita satisfação eu sou filho de Deus por adoção, eu sou herdeiro de Deus em Cristo Jesus e tenho todos os direitos assim como teve nosso pai Abraão. Por hoje só, até mais!